Foi aprovado hoje, na manhã dessa terça-feira, a moção de minha autoria que prevê um equipamento para eliminação de ar no equipamento de água. Esse vereador pede um apelo porque tem lá na Câmara Federal um projeto que visa tornar-se lei em todos os municípios do país ter esse equipamento. O que acontece? Entra ar na tubulação e com certeza a conta de água vem mais cara e muitas famílias passam por esse transtorno. Então o vereador pede que aqui em Jundiaí, a DAE venha distribuir gratuitamente esse equipamento para todos os comércios de residências para que ninguém tenha essa surpresa vira uma conta absurda. Vereador Conde, trabalhando por Jundiaí. Jundiaí